A realidade dos novos times milionários do Brasil, um vídeo novo do Carta Louco. ... construção de um dos centros de treinamentos mais caros do Brasil. Cada campo custa quase um milhão de reais. Feito por um clube profissional sem dívidas. Uma área mais administrativa, né? A área de salas. Que quer revolucionar o futebol brasileiro. O clube tudo quebrado já que tava aqui antes. Então vandalizaram, né? Oferecimentosteak.com Tá, concluído. Chegamos pra mostrar como funciona a construção de um centro de treinamento de um time profissional de futebol. André, presidente Grêmio Prudente. É, tamo aí na luta. Aqui à frente já os campos. Grêmio Prudente? O antigo Barueri? Já jogou até a Série A? Impossível. E ali logo acima o prédio principal dos vestiários. Aqui pra cá já é o campo? Sim, são quatro campos, né? Chegamos pra mostrar a estrutura do Grêmio Prudente. Aqui é o alojamento do profissional. Então hoje a nossa estrutura é aqui. Profissional e base. Depois que montar lá o CT, vai tudo pra lá. E a minha sala. A sala da presidência. Tem as taças aí da Série A3. Parabéns ao Grêmio Prudente pela conquista do vice-campeonato. É a maior conquista do Grêmio Prudente. Ficou em segundo, mas acendeu a Série A2, né? Então foi bem importante. Quanto custa mais ou menos fazer um CT? Cada campo custa quase um milhão de reais. E fora a aquisição da área, né? Hoje aqui a gente tem mais de 100 mil metros quadrados. Aqui é o prédio principal, né? Do nosso centro de treinamento. Uma recepção. Aqui é a parte da fisio, né? Do Grêmio, né? As marcas. Precisa usar uma botinha. Você olhando aqui, já tem mais ou menos da cabeça tipo, ah, aqui vai ser o vestiário, assim ou não? Aqui é a recepção, né? Aí pra cá é a sala de imprensa. É uma área mais administrativa, né? A área de salas. Aqui ao fundo vai ser com os seus vestiários. Nós estamos entrando aqui agora na parte de... Pô, mas como é que eles estão com esse dinheiro todo aí pra fazer isso? É o cara mesmo que tem ou o clube, pô, se reestruturou bem pra... E tá com caixa. É dinheiro, mano. De refeição do clube. Aqui onde vem o... Virou safi? O profissional e a base. Tem que apresentar a ti aqui, ó. Não, não. A no e a na. São duas virgulhas. Fenomenal o almoço. Quanto tempo começou a construção aqui? Olha, deve estar com seis meses, mais ou menos. Esse aqui seria o campo um. Onde o pessoal tá trabalhando é o campo... Mó terreno foda, mano. Aí teria o campo três aqui embaixo. Quatro. Lá ao lado do dois, né? Lá no fundo. Quantas cem pessoas servem por dia aqui? O normal é de oitenta a setenta. O que tem de boa para nós comer hoje? Já foi, né? Já até acabou, mas... Não, tinha até que ir mó atrapalagem. É que boa! Como que é o Grêmio Prudente hoje em dia? O patrocínio da capa, viado. Fute fanático. Agora em janeiro a gente inicia na Série A2, né? E esse ano a gente jogou a Série A3. O jogador cruza, o metade, o gol de empate, o Maranhão! Vai entrar nessa bola! Tem muita diferença quando o time tá na 3 e sobra por uma 2. Folha mais alta, né? Jogadores de um nível melhor que você precisa contratar. O clube como um todo tem que ir se profissionalizando, né? Senão acaba caindo de novo. Temos arroz, feijão, macarofa, frango assado, purê, macarrão e uma cenoura feita na manteiga. Eu comi uma delícia, tá? Você gostou? Muito. Então tá bom. É difícil montar um CT? Bem difícil, né? A gente tem que fazer todo o acompanhamento certo, desde a parte de drenagem do campo. Aquelas marquinhas brancas do campo ali são tudo drenagem? É, são marcas feitas com cálculo e ele vai cortar com a mini reta escavadeira ali. Essa calva aqui, o que é? Só pra demarcar onde que eles têm que cortar, né? E aí dentro dessa valeta vai um tubo, vai pedra, vai areia, por isso que é caro. Impressionante como qualquer clube tem ou vai ter um CT minimamente melhor que o do Vasco. Viado, e a verdade mesmo, infelizmente essa p*** aí, tá ligado? Essa empresa pilantra, vagabunda da 777, que faliu aí, quebrou no mundo todo, porque são picareta. Ficaram esse tempo todo no Vasco, não fizeram c*** nenhuma no CT do Vasco, velho. Fizeram muito horrível. Isso aqui é basicamente, então, a drenagem que você falou, aqui já tá pronta? É, aqui já tá finalizando, aqui vai um daqueles tubos. CT, não sou quantas pedras vão? De carretas, acho que já foram umas 30. Cada carreta de pedra, em torno de 3 mil reais. E aquele pouquinho que você tá vendo ali, que quase não dá pra nada, tem uma carreta. Aqui no alojamento, tem cozinha, lavanderia, os quartos, vão tudo para o CT também? Sim, depois de pronto, né, a tendência, como os treinos vão ser tudo lá, é levar tudo pra lá. Onde é lavada as roupas, né, toda a roupa do clube, desde a base até o profissional, vem pra cá, que tem os nossos maquinários, que tem o Didi. Didi, moco, ó, é só pra secar aí. Ó o homem. Na tua sala tem camisa do Grêmio Prudente. O teu time era o Grêmio Prudente antes, e aí mudou? Quando o Grêmio Barueri se mudou pra cá, ele mudou o nome pra cá. Então, moleque, eu cresci, o Barueri jogava Série A, Série B, pô. E eu não tô falando de Série A, Série B do Paulista, não. Tô falando de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. O Barueri jogava. Pra Grêmio Prudente, mas essa equipe atual é outra. Ele acabou retornando pra Barueri, e aí quando nós entramos a partir de 2020, que foi meio que mudada a identidade visual do clube, e aí as coisas começaram a dar resultado. Aqui tá pronta a drenagem, dá pra ver esses veias assim, é tudo drenagem? É, esse campo 1 já tá 100%. Esse campo já vai começar a receber agora a parte de irrigação. Não planta a grama direto na terra? Não, não. Tem um padrão da FIFA também, é se plantar na areia, porque você tem um desenvolvimento melhor da raiz, e uma drenagem mais rápida. A camisa do Grêmio Prudente é muito bonita, que vocês têm, hein, meu? Essa é a número 2. É a número 2? Deste ano. Quem que é Jean Pablo? Jean Pablo era um zagueiro nosso, jogou no acesso. Vocês colocavam o nome na camisa também? Sim, dentro dessa divisão é só uma raridade, mas a gente faz aqui na FUTFANATICS. Olha aqui onde o sovaco, ó, cheira pra você ver como tá gostoso. Caramba. É, você tira a limpeza da roupa aí, né? Tem a drenagem, e depois quais são os outros processos pra acabar o campo? Depois, colocação das balizas, alambrado, né, pra bola não cair lá pra baixo. Você não tem que contratar os caras ruins, então. É, a gente tenta, mas tá sempre sendo enganado. Só de areia aqui a gente vai ter umas 600 carretas de areia. O CT tem um custo muito alto, que nem a gente viu. Por que você acha que vai valer a pena construir esse CT? Pra trazer bons jogadores, né, pra ter uma estrutura legal, pra trabalhar os jovens. Com a estrutura que a gente tem, às vezes alguns jogadores não querem vir pra cá. Aqui é o alojamento hoje do Sub-20. Boa tarde! Boa tarde! Olha os moleque aí, ó. Você joga quais campeonatos na base aqui? Paulista. Estão construindo o CT novo agora. Como que vocês da base estão pensando nisso já? Rapaz, não quer que fique logo com o seu nome, ó, pra não ir pra lá. Aí vocês vão ter que mudar de casa, meu. Não, mas a gente ainda tá aqui há um tempinho já. E tipo assim, acho que esse CT vai ser muito bom pra gente. Tijilo tudo pra obra aqui? É, são blocos, né? Aqui ia ser um condomínio. Acabou não dando certo e a gente tá remodelando aí pro CT. Aqui vai ser meio que a portaria? É, aqui é a portaria. Tem as cancelas aqui, né? Vão entrar os ônibus, os atletas com os carros. Assim é a ideia de ficar a entrada do novo CT do Grêmio Prudente. A do Yuri é que a gente dividiu a armada. E aquela ali é do Léo. É a malona ali, aquele. Esse cachorro que eles imaginam. Existe alguma ajuda do governo pra montar um CT assim? A gente tá fazendo tudo com recurso próprio mesmo. É uma base que já revela. A gente tem exemplos aí do Diego Costa, que tá em São Paulo, você deve conhecer ele. Foi pra Rússia, ele jogava aqui o Martinelli do Fluminense também. Então aqui os caras, a projeção é muito grande, o trampolim é muito grande. Então o Grêmio aqui é um clube sensacional, que abre as portas. Você comentou que parte do dinheiro do CT veio da venda de um jogador, né? A gente tinha um atleta no São Paulo, né? Que é o Diego Costa. Ele foi vendido recentemente agora pro Krasnodar da Rússia. Então o Grêmio teve um percentual importante aí dessa venda. E ajudou bastante o... É que é muito bizarro. Tipo assim, como no futebol, às vezes um dinheiro que, pô, pra um clube grande, às vezes não é nada. Pra um clube pequeno, pô, estourou a venda de um jogador do grande pra um da Europa. E ele tem ali 8% do passe do cara, mais um mecanismo de solidariedade. Quando vê, bumba, vão montar o nosso CT e vai mudar a estrutura e a história do clube por causa da venda de um jogador. Bizarro. O clube ia ter um caixa aí pra poder fazer esses investimentos também. Mistake.com! Sua cozinha bem construída e responsável. Hoje eu sou o treinador do Sub-20. Como que é a base do clube? Ela tem se estruturado cada dia mais, né? O pessoal da diretoria dá bastante importância, né? Eles veem a base como o aditivo do clube. Onde vai ser o gol aqui? Tem um aqui, né? Um gol é basicamente aqui. Como que você já sabe que o gol é aqui? Aqui vai estar. É o centro. O centro do campo. Essa parte aqui. Porque aqui a gente demarcou. Esse aqui é o início da linha de drenagem que vai cair a água pra lá e pra cá. Então aqui ela tem a caída aqui. Então esse é o nosso meio do campo. É diferente construir um CT? Eu não posso falar que eu nunca construí, né, velho? Isso aqui é tipo escanteio. Aqui é o canto do campo, né? Mas aqui é onde... Muito foda esse take do último cara. Aqui se encontra o tubo principal do dreno com o outro que vem do fundo do campo. Então é como se fosse uma caixa de passagem e depois vai levar... Martinelli foi doideira. Viado, mas pô, essa que é a parada, mano. A gente às vezes tende a ter, até pelo que a gente acompanha, uma visão muito mente fechada do futebol, pô. Tipo assim, pô, esse dia eu tava falando com o Giovanna e aí eu tava falando de um jogador que... Eu não vou citar nomes, porque... Enfim. Teve um jogador que saiu do Vasco e foi pra... Foi jogar em outro país, mas é um jogador mais desconhecido. Já tem um tempo maneiro, tá? É... Nenhum dos mais famosos. E ela falou, pô, mas será que, tipo, ele tá ganhando legal? Porque ele é muito ruim, né? Falei, cara, vocês não tem noção do que é um jogador... Pô, do quão pica um cara tem que ser pra jogar na Série A, tá ligado? Por exemplo, eu reclamo aqui do Léo Pelé, reclamo, pô, de uma porrada de jogador, tá ligado? Do Galdames, enfim, do Rossi. Mas, mano, a gente tem que entender que quando a gente reclama desses caras, a gente reclama desses caras porque pro nível da competição que eles estão jogando, tá ligado? Quando destoa muito, o cara é ruim pro nível da, sei lá, Série B, tá ligado? Agora, mano, pro cara ser jogador de futebol da Série C, ele já tem que ser pica, tá ligado? O Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, vamos botar aí que, porra, sei lá, metade seja homem e 90% desses já tiveram o sonho de ser jogador. O quão foda você tem que ser pra conseguir ser jogador, pra conseguir ser profissional, pra conseguir disputar a Série C, pra conseguir disputar a Série B mais ainda, Série A, então, tipo assim, porra, o cara que joga num clube da Série A, porra... Então, tipo assim, o cara pra chegar a ter a oportunidade de jogar numa Série A, ele já tem que ser muito, muito, muito fora da curva. E aí, pô, Giovana tava falando comigo assim, eu falei, pô, esse cara deve receber uns... Eu falei pra ela que o cara devia receber uns 25, assim, mil euros. Ela falou, isso tudo... E ele é ruim, né? Eu falei, cara, pô, você não... Mano, 25 mil euros, você tá vendo... Mas apenas, apenas a ponta do iceberg que foi pro cara chegar lá, pô. O cara provavelmente não participou de nenhum aniversário na família, às vezes não curtiu, pô, um jantar especial, um almoço especial. Quando todo mundo tava de férias, indo pra praia, indo pra festa, ele tava treinando, tá ligado? Às vezes teve que se mudar, ficar longe de todo mundo. Pô, passou por vários perrengues, fez uma categoria de base, viveu, não teve infância, viveu a vida toda em função de futebol. Chegou no nível do profissional e tal, conseguiu dentro do nível do profissional chegar numa Série A, o cara vai receber mais mesmo. Só que agora, a rapaziada acha que jogador de futebol é rico. Porque ele vê lá o Arrascaeta e fala, jogador de futebol é rico. Mano, a rapaziada tem a mente muito fechada, tá ligado? A água lá pra baixo. Como que vocês de dentro do clube estão vendo a construção do CT? Cara, acho que é um passo importantíssimo, né? A gente sofre um pouco com o campo aqui em Prudente. Prudente. Caralho, qual que eu vou a terrenão, viu? Essa Valona, o que que é? É, aqui é um greno também. É bem fundo, porque tem que ter a caída, pra que a água possa ser tirada daqui. Olha o tamanho que é isso aqui. É, tem quase uns 2 metros aí de profundidade. O greno pro Dente é uma SAF? Não, ainda não. A gente ainda trabalha como associação. O clube não tem dívidas, né? Nenhuma dívida de FGTS, NSS, nenhuma ação trabalhista. O clube é gerido como uma empresa, mas ainda não é uma SAF. Qual você acha que é o maior desafio de construir um CT? É, o custo. Colocar a grama é caro? É caro, mas eu acho que esse processo de terraplanagem e drenagem é até mais caro. Isso aqui é tudo em Túlio? É, ali onde tá sendo feito a academia, tinha um antigo salão aí, que era do clube aqui. A gente precisou demolir, né? Pra poder fazer a obra. Aqui é a área da academia, toda essa área bem ampla, né? O pessoal do Mirassol também apoiou a gente nessas ideias, né? A gente visitou bastante lá pra também poder entender um case... O Mirassol também tá voando, né? Excesso, né? Tecnologia, conforto e estrutura. As palavras-chave pra que você conheça. Olha isso, moleque, é o CT do Mirassol, já. Um dos mais modernos centros de treinamento do Brasil. Como que é ser presidente de um clube de futebol? Ah, é correria. A gente não tem tantas receitas, um clube pequeno, fazendo conta, economizando pra manter tudo em dia. Garimpar os melhores jogadores possíveis, né? Porque essas divisões de baixo, você não contrata quem você quer, né? Você tem que contratar aquilo que você pode pagar e aqueles jogadores que estão realmente com vontade de competir. Que jolinho! Aqui era um clube que se chamava Luso Brasileira. Não dá pra reaproveitar nada que tinha no clube já? Pouca coisa. A jolinha de português, pô? Você consegue descolar ele daí sem quebrar. E essas bolas aqui? Foi da final contra Itapirense, onde a gente foi campeão e vítulo do Sub-23. Tem mais essa daqui, que é a da final da A3 contra a Rotoporanguense esse ano. O que era essa área aqui? Aqui fazia parte do clube, né? As piscinas. E o clube tudo quebrado já que tava aqui antes. Então vandalizaram, né? Como ficou fechado uns dois, três anos. E a piscina era grande aqui? Não, era de verdade. Tinha outra piscina também. É, essa aqui devia ser das crianças, né? Mais rasinho. Será que esse jogador desse time não recebe uma grana desse aí? É possível reformar essa assina? A gente já fez uma análise. Só trocar o revestimento, a base tá bem boa. Ano que vem o Grêmio Prudente vai jogar a segunda divisão do Paulistão. Você acha que essa estrutura aqui vai ajudar o clube a chegar numa primeira divisão? Ah, eu tenho certeza. Melhores clubes aqui do interior estão se estruturando nesse sentido, né? Os bons atletas, ele quer isso. Os maus profissionais, eles não estão muito preocupados com isso. Às vezes se preocupam mais com o dinheiro, com o contrato. Dá pra ver. É um trabalho que você já teve que tirar do clube antes? É, essas madeiras são até da obra ali também, né? Alguns vestiários aí do clube. Isso aí a gente vai estar reaproveitando. Vamos reformar essa ala aqui. Uma quadrinha de areia, só sobrou o postinho da quadra de bolo. Vocês fazem o marketing do Grêmio Prudente. Isso. É mais fácil vender a imagem do clube quando você tem um CT de alto nível assim? Ah, bem mais fácil, né? Os patrocínios também que vão vir já tem um outro olhar em cima do Grêmio. Com o CT o olhar é bem diferente, né? É bem mais fácil, bem melhor. Aqui é um galpão de apoio, né? Que a gente construiu pra poder armazenar as coisas da obra. Pô, um vídeo do Cartolouco assim é bom pra c**** com o marketing do clube. Tipo assim, pô, um vídeo com 350 mil visualizações em 10 dias falando sobre o Grêmio Prudente é um bagulho que pra eles, pô, vai gente lá no Instagram. Aí vai, pô, o pessoal querer acompanhar a obra, a evolução do CT. Eu mesmo, pô. Claro, né? Eu faço parte de uma porcentagem da sociedade que é psicopata por futebol. Mas eu mesmo, pô, gosto de acompanhar bagulho do CT, tá ligado? Tempo atrás. Aqui em live mesmo, já vimos o do Palmeiras, já vimos o do Flamengo, já vimos o do Atlético Mineiro, já vimos o do Cruzeiro, já vimos o do Bragantino. Pô, a gente já viu o CT pra c**** aqui, filho. Olha o tanto material que tem. Tudo equipamento pro, pra fazer o estádio mesmo. É, são coisas que vão ser usadas na obra, né? Isso daqui o que que é? Tudo tubo. Tubo, conexão. Daí tem uma parte de cerca que vai ser feito o fechamento lá. Como que é a torcida do Grêmio Prudente hoje? Hoje é um pouco mista. Junta quem gosta do time, quem gosta da cidade. Foram 11.653 torcedores empurrando o Grêmio Prudente no primeiro jogo da final. O CT fica do lado de um condomínio, é aqui que dá pra ver. Pois é, o treinador vai pedir pra pôr alguma tela aqui, né? Se não, dá pra passar informação aí pro adversário. Vai bastante terra lá na casa deles. E o pessoal me para aí na rua e fica bravo. Quando veio o Grêmio Barueri, isso afetou muito a cidade. Porque ficou um ano, um ano e meio e já foi embora. O pessoal sentiu muito aquilo ali. A gente nunca esperou que talvez tivesse um time tão forte assim pro Dente. O CT tem nome já? Não, ainda não. Quem sabe a gente vende aí o nome ou faz alguma parceria, né? Pra tentar gerar alguma receita. Aqui, ó. Esse é o manto desse ano. Marcar esse momento aí é sua visita. Olha, bonita camisa já. Daqui um ano e pouco, você vai estar aqui voltando numa estrutura nova lá no CT. Você falou que era ou que é hoje? Na primeira divisão. Já pensou? Grêmio Prudente contra o Palmeiras, contra o Corinthians. E a gente quer fazer o Prudentão voltar pra esse cenário aí de grandes jogos, né? E pra isso a gente tem se dedicado muito nesse projeto do Grêmio Prudente. Esse é o sonho da gente, né? A gente trabalha por amor ao clube pra ver o clube lá em cima. Parabéns pelo CT novo. Muito louco. Primeira vez que a gente mostra a construção do CT. Muito legal a sua vinda. Poder mostrar um pouco desses bastidores do clube. Muita gente não conhece. E que vocês possam voltar daqui um tempo, com a obra pronta e enfim... Pior que eu tô com, tipo assim, vontade de assistir o vídeo já do CT pronto, tá ligado? De repente o clube já na Série A1, quem sabe? Você acha que dá? Série A1? Você tá trabalhando pra isso, né? Deixa o like, se inscreve. É o Grêmio Prudente. Sensacional, baita do CT. Deixa um joinha. Tamo junto. Valeu. Tchau.